Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Natura Especial aí de Natal do ciclo 19 de 2022 Vamos ficar por dentro aí de tudo, de todas as promoções e lançamentos Olha só, tem aí o Kayak Oceano aí, nas novas embalagens, né? O relançamento deles, lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes É só pausar o vídeo Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve E se você já é inscrito, capricha no super like É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos Olha só, sacolas de presente Qualquer produto Natura pode se tornar presente, tá? Você pode estar adquirindo aí as sacolas especiais, tá? E vamos ficar por dentro aí de todos os presentes, lançamentos e promoções Aqui temos o Kayak Oceano Feminino Com duas opções, olha só que você pode estar adquirindo Só a colônia mais a sacola de presente PP Você paga R$ 89,90 Já o presente aí completo, ritual Você paga aí R$ 119,90 Vai a colônia, o Del Corporal e a sacola de presente P Aqui temos o Kayak Oceano Masculino Olha só Tem também só a colônia e a sacola PP Por R$ 89,90 E tem aí o Kayak Oceano Ritual Por R$ 119,90 Também colônia e Del Corporal Com sacola, tá? Já aqui, olha só Temos o Crisca Jeans Uma fragrância aí Queridinha do pessoal Tá de volta, olha só Você pode adquirir aí por R$ 104,90 Vai a colônia Um hidratante corporal perfumado e sacola Já aqui temos meu primeiro humor Olha só Com Body Splash Tem aí Duas opções, olha só Tem um presente aí com colônia Body Splash Geleia de banho E sacola de presente Por R$ 124,90 Ou aí com necessaire Por R$ 174,90 Tá? Aqui temos Natura Homem Sagaz Você pode adquirir aí também com duas opções, né? São duas opções Com carteira você paga R$ 174,90 E sem a carteira você paga R$ 154,90 Vai o Del Pafam Vai o Del Pafam O Antitranspirante Rolon E o shampoo Cabelo Barbe Corpo Numa sacola de presente aí Natura Já aqui temos o Essencial Exclusivo Masculino Olha só Tem aí com acessório, né? Com necessaire você paga R$ 224,90 Vai aí o Del Pafam Del Corporal E sabonete em barra Já a segunda opção Não vai aí Necessaire E você paga R$ 164,90 Vai o Del Pafam Del Corporal E o sabonete Aqui temos todo dia cereja e avelã Olha só Duas opções também Com acessório, né? Com necessaire você paga R$ 139,90 Vai o Body Splash O creme nutritivo para o corpo E a caixa de sabonete Com necessaire E sem a necessaire você paga R$ 84,90 Aqui temos o Essencial Exclusivo Feminino Olha só Vai aí o Del Pafam Del Corporal Sabonete em barra E sacola Por R$ 174,90 Temos aqui todo dia uva rosa e romã Olha só Uma fragrância aí exclusiva Temos aí esse presente Com Body Splash Creme nutritivo para o corpo de 200ml Gel esfoliante para o corpo Uma sacola Mimo E a sacola Por R$ 99,90 Mas caso você só queira o Body Splash E o creme nutritivo para o corpo Você paga R$ 69,90 Aqui temos o Essencial Feminino Duas opções Com a bolsa você paga R$ 194,90 Vai aí o Del Pafam Del Corporal e a bolsa Sem a bolsa você paga R$ 154,90 Aqui tem mamãe e bebê Olha só Com o acessório aí Com a frasqueira térmica Você paga R$ 179,90 Vai a colônia Hidratante Caixa de sabonete Com duas unidades E a frasqueira Sem a frasqueira Você paga R$ 89,90 Aqui temos presente Faces Você pode tudo Presente com necessaire R$ 79,90 Vai um batomate Uma máscara volume E um lápis Do Mais um estojo Acessório E você escolhe aí A cor do batom De acordo com o seu gosto E tem também aí Sem o estojo Você leva aí o batom Uma máscara Um lápis E a sacola De presente mini Por R$ 59,90 Aqui temos Ecos Castanha Olha só Duas opções também Vai aí A colônia De 150 ml O hidratante corporal A polpa hidratante Para as mãos E um saquinho Ecos Por R$ 159,90 Ou essa outra opção Que só vai a colônia Mais a polpa hidratante Por R$ 104,90 Aqui temos Caque feminino Olha só Colônia Mais sabonete líquido E hidratante corporal Por R$ 149,90 Aqui temos Ecos Priprioca Olha só Água de banho Exclusiva aí Necta hidratante Por R$ 94,90 Temos aqui Ecos Frescores Olha só Madeira e Spink Vai a colônia De 150 ml De Spink O de madeira em flor De 75 ml Por R$ 109,90 Aqui temos Presente Natura Todo dia Manga rosa E água de coco Por R$ 39,90 Vai aí O creme nutritivo De 200 ml Caixa de sabonete Uma unidade só E a sacola De presente PP Já esse aqui Olha só Você paga R$ 32,90 Na caixa de sabonete Sortidos Tá Para sentir Lembrar E abraçar É o feliz dia Aqui temos O presente Natura Homem Reconecta Por R$ 199,90 Vai o Del Pafam Shampoo Dois em um E a sacola De presente Aqui temos O queridinhos Olha só Por R$ 74,90 Vai aí O creme nutritivo De 80 ml Tá Um óleo De 100 ml E uma pulpe hidratante Para as mãos De 40 gramas Aqui temos O Mo Arrigou Por R$ 134,90 Vai a colônia De 75 ml Uma colônia De 25 ml E um gel pós barba Aqui temos O Luna Fascinante Olha só Por R$ 135,90 Vai a colônia E o hidratante Corporal De 300 ml Temos aqui Esse presente Águas Lírio Por R$ 79,90 Vai a colônia De 170 ml Hidratante corporal Sabonete líquido Na sacola Já que temos O presente Natura Ilia O Del Pafam Hidratante para as mãos O sabonete Em barra Uma unidade só E a caixa Especial Por R$ 134,90 Aqui temos Natural Home Intato Completo Por R$ 169,90 Vai o Del Pafam O Del Corporal Uma caixa de sabonete Com 3 unidades Por R$ 59,90 Por R$ 59,90 Vai o Nectar Hidratante de 200 ml E a polpa Para as mãos Por R$ 59,90 Aqui temos O Caioca Aventura Por R$ 144,90 Vai a colônia Del Corporal E gel 2 em 1 Para barbear Aqui o presente Natura Mamãe Bebê Sabonete Sortidos Por R$ 44,90 Vai 2 unidades De cada fragrância De 100 gramas Cada Já aqui Temos O trio De desodorantes Femininos Olha só Por R$ 69,90 Vai aí Um Del Corporal Luna Um Caioca Aventura E um UD Feminino Aqui temos O presente Todo de Algodão Por R$ 24,50 O creme nutritivo De 100 ml Sabonete E um Envelope Especial Aqui temos O presente Biografia Feminino Por R$ 134,90 Vai a colônia Hidratante corporal De 80 ml E o hidratante Para as mãos Já aqui Tem o Biografia Masculino Por R$ 134,90 Que vai a colônia Del Corporal E shampoo 2 em 1 Temos aqui O presente Natura Humor Estelar Olha só Por R$ 94,90 Vai a colônia Na sacola E temos aqui A opção Feminina Também Em promoção Por R$ 94,90 Tá É um match Perfeito Já aqui Tem o presente Natura Todo dia Amora Vermelha E Jabuticaba Por R$ 49,90 Vai o creme nutritivo Álcool gel E um sabonete Nesse envelope Nesse envelope aí Presenteável Aqui tem um presente Natura Crer pra ver Olha só A caneca Sonhar Para transformar Por R$ 36,90 Temos aqui Temos aqui O Luna Valentia Miniatura Por R$ 84,90 Del Pafan De 25ml E um sabonete Nessa caixa aí Especial Temos também aqui Presente Natura Una Brilho Por R$ 52,90 E R$ 80,00 Tá Vai aí Um esmalte E um gel laque Você escolhe aí A cor do esmalte Monte seu presente Combine aí Olha só Os itens abaixo Como preferir E presenteia Muito mais Compre 2, 3 ou 4 unidades Do mesmo produto Ou combine Como você preferir Tá Quanto mais produtos Mais desconto terá Olha só Você comprar 2 unidades Você tem 10% De economia 3 unidades 20% De economia Comprando 4 unidades Você tem 30% De economia Tá Aqui Olha só Na compra De qualquer combinação Aí você recebe Uma sacola mini Aqui tem os códigos Dos produtos Tá E vamos ver aí As promoções Tá Temos aqui O lançamento Né O caiaque oceano Por R$ 89,90 Tá sendo relançado Aí já Na nova embalagem Né O caiaque Oceano masculino Aí temos aqui O caiaque Tradicional Olha só Esse conjunto Caiaque Com necessaire Por R$ 197,80 Vai a colônia E necessaire Tá Temos aqui Essencial único Masculino Por R$ 184,90 Tá Promoção Aí Nesse ciclo Tem promoção Tem promoção Aqui também No refil Olha só No essencial masculino É o Natura Friday Por R$ 98,90 Tem aqui Novamente O presente Natura Homem Sagaz Por R$ 154,90 Por R$ 154,90 Olha só Temos aqui também O Balmy Pós Barba Natura Homem Por R$ 38,90 Creme de barbear Por R$ 29,90 Tá Promocionado E vamos em busca De promoção Aqui tem Olha só A linha Humor Astral Né Por R$ 94,90 Tanto a feminina Como a masculina Tá Em promoção Temos aqui Meu primeiro humor Né O queridinho Na Natura Por R$ 124,90 Esse presente Com colônia Body Splash Geleia E sacola de presente E tem aqui O hidratante Olha só De R$ 125,90 Por R$ 26,90 Também Tá promocionado Aqui tem Um essencial Único Feminino Por R$ 184,90 Uma economia De R$ 72,10 Promoção Aqui Olha só Oportunidades Imperdíveis Refio Do hidratante Corporal Essencial Feminino Por R$ 44,90 E tem aqui Olha só Natura Friday Por R$ 98,90 Tá Já aqui Temos o Luna Fascinante Presente Novamente Por R$ 135,90 Luna Confiante Temos o hidratante Por R$ 59,90 O óleo Por R$ 58,90 E a colônia Feminina Tá por R$ 89,90 Na promoção Natura Friday Aqui o Luna Valentia Presente Miniatura Por R$ 84,90 Novamente Vamos ver O que tem mais De promoção Nosso foco É promoção É preço baixo Olha só O Kayak Oceano Por R$ 89,90 O feminino Sendo relançado Aí E aqui E aqui tem Um presente Por R$ 119,90 Crisca Jeans Olha só O presente Por R$ 104,90 Que a gente Já viu Também No início Do vídeo Temos aqui Olha só Buriti Lançamento Aí A fragrância Olha só Sendo relançado Por R$ 65,90 É uma fragrância Que o pessoal Sempre procura As pessoas gostam Bastante Pelo menos Aqui na minha Região Sempre procuram Aqui tem Body Splash Algodão Olha só Por R$ 49,90 Maquiagem Rosto Temos promoção Aqui na coleção Contrastes Olha só O batom CC Hidratante Por R$ 43,90 Cada um As cores E códigos Aí na tela Olha só Mais firmeza E volume Já aqui Temos o novo Lip Blush Olha só Por R$ 61,90 Tem nas cores Coral E terra cota Aqui temos Os esmaltes Olha só Por R$ 19,90 Tem um top coat Também Pelo mesmo preço Esses Não estão Promocionados Vamos ver O que tem Mais de promoção Aqui Olha só O delineador Pio Off Por R$ 54,90 Você escolhe Aí nas cores Azul Equilíbrio Ou Dourado Radiante Temos aqui O lápis Retrato Para olhos Para olhos Por R$ 37,90 Nas cores Marrom Ou preto Promoção Na base Mate Aqui ao lado Todos os tons Olha só Por R$ 59,90 Cada um Vamos ver o que tem Mais de promoção Aqui tem Aqui tem Um monte Seu presente Você combina Comprando 4 unidades Aí a sua escolha Você paga Tem 30% De economia E leva A sacola Também Olha só Novamente Na tela Para você Escolher Os seus produtos Aqui Tem um batom Color Tint Por R$ 19,90 Olha só As cores Que você pode Estar adquirindo Aqui tem Promoção No lápis Por R$ 19,90 Nas cores Marrom Ou preto Promoção Aqui no Pó compacto Translúcido Por R$ 29,90 E tem Promoção No refil Também Por R$ 23,90 Já aqui Temos a base Cheque mate Olha só Por R$ 20,90 Cada uma 30% De economia Aqui Temos O gel glitter Por R$ 30,90 Promoção Aqui no Hidratante Facial Faces Por R$ 25,90 E tem A máscara Ou não O hidratante Para pele Mista Oleosa Também está Promocionado Por R$ 26,90 Tá São os hidratantes Aí Faces Em promoção Aqui temos O super concentrado Cronos 40% De economia E menor preço Do ano Olha só Por R$ 119,90 Você economiza R$ 80 Nesse ciclo Tá Aí tem 40% De economia Aqui no Aqua O refil Por R$ 69,90 Tem promoção Também aqui No protetor Anti oleosidade Por R$ 66,90 Você escolhe aí Se quer Incolou Ou com cor Tá E aqui Tem o fluido Multi protetor Por R$ 66,00 Promoção Aqui no protetor Clareador Por R$ 66,90 Você escolhe A cor Ao lado E temos aqui O creme Clareador Colo E mãos Por R$ 63,90 Promoção Aqui nos Lenços Umedecidos Micelar Multibenefícios Por R$ 31,90 Cuidados diários Temos aqui Ecos Buriti Olha só Lançamentos O óleo Trifase Que você compra Por R$ 73,90 E ganha um refil E economiza R$ 57,90 Tá Aqui temos Olha só A polpa hidratante Para o corpo Por R$ 78,90 Você também compra O regular E ganha O de 200ml Olha só Buriti E o refil Você paga R$ 38,90 Aqui Compre mais Pague menos No sabonete líquido Esfoliante Olha só Levando Uma unidade Você paga R$ 34,40 Levando Duas unidades Você paga R$ 25,80 Em cada Ecos Açaí Aqui temos Promoção No sabonete líquido No sabonete líquido Para as mãos Pitanga Por R$ 51,40 Você compra O regular E ganha Um refil Economiza R$ 37,00 Que é o valor Do refil Tem aí Os presentes Novamente Que a gente Viu lá No início Do vídeo O sabonete O sabonete Ecos Por R$ 27,80 Caixa Com 4 unidades Aqui temos Ecos Patauá Olha só Refil Do shampoo Por R$ 19,90 E o condicionador Por R$ 21,60 Da linha Todo dia Temos aí O hidratante Algodão Você compra O regular E ganha O refil Você paga R$ 58,90 Olha só Aí temos Promoção Aqui No creme Nutritivo Para as mãos Levando Uma unidade Por R$ 21,90 Levando Duas unidades Por R$ 15,90 Cada Tá Você escolhe aí Entre Algodão Olha só E Nois P.K. E Cacau Aí aqui Também tem Por Levando Duas unidades Por R$ 16,90 Aqui É Para os pés Nois P.K. E Cacau E aqui Para as mãos De Nois P.K. E Cacau Tá Aqui tem Promoção No creme Nutritivo Para o corpo Por R$ 27,90 Cada um De 200 ml Olha só Tem Macadâmia Tâmara E Canela Aqui Novamente O presente Cereja Avelã Por R$ 139,90 Sabonete Líquido Cremoso Para o corpo Por R$ 26,50 Você escolhe Entre Algodão Olha só E macadâmia Tá Tendo Essa promoção Olha só Conjunto De sabonetes Em barra 4 caixas Por R$ 79,60 Vai Uma de Alecrim Uma de Amora Uma de Flor de Lis E uma de Nois P.K. Em Cacau Lumina Temos promoção Aqui na Essência Por R$ 39,90 E o Protetor Térmico Também Está promocionado Pelo mesmo Preço Vamos ver O que tem Mais de Promoção Aqui Tem a Máscara Intensa Por R$ 34,80 Pós Química Plante Aqui Tem promoção No refil Olha só Você paga No shampoo R$ 24,90 E recebe Um refil Economiza R$ 19,90 E na compra Do condicionador Você paga R$ 25,90 E ganha Também Um refil Tá Aqui Da linha Soul Temos promoção Nos secos E ressecados Shampoo Por R$ 10,90 Condicionador Por R$ 11,90 Máscara Por R$ 15,90 E o creme Para pentear Por R$ 12,90 Os de 200ml Já Aqui Temos Desodorante Corporal Olha só Por R$ 27,30 A cada Tem aí O caiaque aero Feminino Biografia Masculino E o caiaque pulso O biografia Não está promocionado Tá Somente aí O caiaque aero Feminino O caiaque pulso Masculino E o biografia masculino Com 30% de economia Neste ciclo Mas está aqui O biografia Por esse preço R$ 29,30 Mas deve estar Em promoção Também Tá Não sei se foi Um erro aí Na hora de Colocar aí Na revista Aqui tem um combo Todo dia Leite de algodão Por R$ 47,40 Três unidades Do Rolon Aqui temos O Rolon Do caiaque aero Masculino Olha só Duas unidades Por R$ 17,75 Cada Aqui na compra Do Rolon Você recebe Um sabonete Por R$ 23,70 Você paga aí Tá E ganha aí R$ 13,90 Que é o valor Do sabonete Temos aqui Um antitranspirante Em creme Levando aí Quatro unidades Você paga R$ 18,90 Tá Em cada um E você escolhe Entre nós Pequem cacau Manga rosa E água de coco E todo dia Flor de lis Foto equilíbrio Temos aí A loção protetora De 200 ml De fator 30 Por R$ 71,90 E fator 60 Por R$ 83,90 Vamos ver Aqui temos O infantil Por R$ 89,90 Corporal De 120 ml Fator 30 Por R$ 48,90 E fator 60 Por R$ 58,90 Aqui tem um sabonete Erva doce Por R$ 18,60 Óleo Serve Com 50% De economia Levando Duas unidades Você paga R$ 46,45 Em cada Olha só E você escolhe aí A sua fragrância Né? Peônias E amêndoas Aqui temos Refil Sabonete líquido Comprando 3 unidades Do refil Você paga R$ 20,90 Em cada Aqui Os lenços Umedecidos Com fragrância Por R$ 22,40 Shampoo Cabelos lisos Por R$ 20,70 Splash E tem um condicionador Por R$ 23,90 Aqui o sabonete Bololô Olha só O combo Subindo Na árvore E Bololô Com 50% De economia Você paga R$ 54,10 Vai Uma colônia Subindo na árvore Mais Uma caixa De sabonetes Bololô E caso Você queira Separado A caixa Do Bololô Está por R$ 22,30 E a colônia Por R$ 55,90 E aqui Um resumo Das promoções Que a gente Acabou de ver É isso Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau